A Reencarnação da Deus Atena E ela, no caso, é a Deus Atena dessa época Bacana Como é que você montou a roupa pra ela? Como é que você montou a roupa dela? Garbagem, tecido branco Aqui é Eva, pintado com... É... Cinta Metalizada E a wig, cortei a wig Certo também, certo É, tudo bem O Certo é cabo de pastora Com um pacote novo E um outro Também da mesma forma, metalizada Cinta de sentido, metalizada Bacana Ficou bacana, ficou bacana É... Me fala o seguinte, quais outros cosplays que ela já fez? Ela já fez a Sakura De Naruto Ela já fez a... Lembra, mamãe? O que mais você fez? A Sakura de Naruto Você fez... A Tasha Você fez a Arim De Vocaloide Fez duas versões de Arim De Vocaloide Foi a versão Cicrocinity E a clássica E amanhã Ela vai estar tirando também Uma nova... Um novo cosplay A surpresa Amanhã Todos vai saber Olha só a surpresa Conta pra mim logo Conta aí Não! 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 E o primeiro cosplay dela foi a TibiTib Bacana Então tá O Facebook de vocês? O meu é Angel Misaki Tá? O Facebook é Angel Misaki Pode chamar Qual a gente entrar? E a Mia? A Mia A Mia A Mia A Mia Saki Ah, fica vocês dois juntas aí Pera aí Oi Seu nome? Flávia Danos Personagem? Sarutobi Sasuke de Brave 10 Fala um pouquinho do personagem pra mim Bom, ele é um menino criado Como a mitologia do Luís Sarutobi São criados com marcados E ele faz parte De dez heróis Reunidos por um senhor feudal Para se tornar os dez braços Para poder livrar o mundo Para equilibrar o mundo Do bem e do mal Pois a menina Que é o personagem principal Ela carrega a escuridão E o personagem principal carrega a luz E ele faz parte de um dos elementos Que ajudam a equilibrar Bacana E tem quantos episódios do anime? Olha Tem doze episódios Se não me engano Seis mangás Legal Bacana Já lançados no Brasil Fala da montagem da roupa pra mim Bom, montagem simples Feito com materiais simples Cordas Combrado Que dá pra se achar O vestido também é simples É Sport Algumas coisas foi o confeccionei A última confeccionei foi só a capa Eu precisei de uma ajudinha de uma costureira Mas o mesmo Eu não fiz Legal Alguns outros cosplays que você já fez? Soyfo de Blitz Creus de Comixê de Suge Agri Cujer E Perona João Piz E Curoco de Curoco do Basquete Bacana Fazer imagens sur... Não Ah, contato de internet Facebook É... Dragafilha.gmail Ou Facebook Flavia Danos Bacana Deixa eu fazer imagens Tudo bem? Beleza? Olá Seu nome? Lumena Personagem? Chivana Do League of Legends Fala um pouquinho do jogo Do personagem pra mim Então, o League of Legends é um jogo que tá fazendo bastante sucesso A minha personagem, ela se transforma em um dragão Ela é de Demacia, ela foi salva pelo Giacan E depois que isso aconteceu, ela virou uma serva fiel E uma das champions do League of Legends mais fiel a Demacia Bacana Bom, montagem da roupa, acessórios, como é que você montou? Então, tudo que me ajudou foi o meu Cosmake, Thiago Locke E a peruca Thiago Locke tá ali, né? O Thiago Locke E a peruca da Diva e Sheet Store Legal Alguns outros cosplays que você já fez? Angel Omon, Megurini Luka Ah, por aí vai, muitos cosplays Bacana Ah, contato de internet, Facebook? É... Facebook Lumena Bergeriz Twitter Lumena Depp E essa... É isso Vamos fazer mais Tetsu E aí, belezinha? Tranquilo? Beleza Seu nome? Anderson Seu nome? Elio Personagem? Twisted Face Seu? Sim Bom, fala um pouquinho do jogo, dos personagens pra mim Como é que eles são? O que eles fazem assim? O que eles fazem do jogo? Você escolhe qual o personagem que você quer Um dos personagens que pode fazer No League of Legends, tem um total de 70 Acho que 117 personagens processam ali Westworld, Switched, League of Legends Tem ela também, né? Legal, legal. Ela explicou um pouquinho a história do caso dela sendo campeã e tal. Os de vocês, o que eles fazem? O meu, ele é um arqueólogo e tecnólogo ao mesmo tempo. Ele faz arqueologia e essas coisas e ele desenvolveu essa manobra. Com ela, ele consegue disparar raios místicos, igual com os inimigos. Maneiro. E o teu, o que ele faz? O meu, ele é um capaceiro. Ele tem muita sorte nas cartas. Ele vai oferecer as roupas, porque são os jogos de cartas. E a rapa dele são cartas. Maneiro. Bom, vamos falar um pouquinho de montagem da roupa, assim, montagem da roupa, acessórios. Como é que vocês montaram? Quem começa? Bom, a mesma costureira. A roupa foram os meus costureiros. A manobra, quem fez, foi o Paulo Náxio, que hoje está de tempo, que é outro personagem de língua colégio. Bacana. Isso. A mesma costureira, né? A mesma costureira. Quem é que foi isso? Aline Alves. Ah, Aline. Cosmica de todo mundo, né? Bacana. Bom, alguns outros personagens que vocês já fizeram? Olha, eu fiz o de Hark. Se eu, o Chris, de The King of Fighters. E... Alguns só? Não, não. Não, não. Tá tranquilo. Você? Fiz o Mark de FD, Undertaker de Curitiba, me fiz com o FD, um barco, 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 um barco. Contatos na internet, Facebook? Aline Alves. Você? Anderson Santos. Vamos fazer mais tanto de vocês. Você quer pra lá também? Pra ficar junto dele? Sim. Tudo bom? Tudo. Seu nome? Pierre. Personagem? Pierre. Fala um pouquinho dele pra mim. Ele é um yokai das trevas, que se juntou com outros dois yokais. Kurama e o outro, eu não lembro muito bem o nome, porque ele morreu assim, na primeira luta logo. E o Yusuke foi mandado como detetive espiritual pra prender eles e ele conseguiu. Só que quando o Hiei foi preso, foi com uma redução de pena dele, ele foi enviado pra ajudar o Yusuke. A salvar o mundo de vários yokai, vários outros yokais, a invasão dos yokais do Makai vindo pra terra. E aí ele acaba se juntando ao Yusuke e acaba pegando um laço de amizade com ele. Bacana. Bom, me fala um pouquinho da montagem da roupa, peruca, acessórios. Então, na verdade isso aqui é bem improvisado. Essa peruca é uma peruca de carnaval, que era azul. A mãe e uma amiga minha pintam não sei nem com o que. Só que eu comprei tecido mesmo, essas coisas aqui, a bandana. E mandei fazer na costureira. A espada eu comprei num evento de anime. Bacana. Depois de já ter montado o cosplay. Só que é uma casa social preta comum. E o coturno eu peguei do meu pai. Legal. Você já fez outros cosplays? Não. Esse é o meu primeiro, eu já faço ele há mais ou menos um ano. Bacana. Contato de internet, Facebook? Pierre Hueda no Facebook. Vou fazer uma imagem até a sua. E aí, beleza? Beleza. Seu nome? Nathalie Majés. Personagem? Sasha Athena de Las Campas. Fala um pouquinho dela pra mim. Então, a Sasha, ela é Athena, uma das reencarnações de Athena, né? Las Campas, ele se passa mais ou menos 500 anos antes do Cabral de Tico Normal. E aí, é aquela história. Ela tem duas... Ela é adotada, né? E ela tem, no caso... Ela é órfã, aliás. Ela tem dois irmãos. Também são órfãos. Que é o Tema. E é o Elone. E aí, Hades reencarna no Elone. E o Tema vira um cavaleiro dela, o Cavaleiro de Pegasus. E aí, ela e o Tema têm que lutar contra o Elone, que seria o Hades, no caso. E a história se passa em torno disso. É a saga mais nova do Cavaleiros, né? Não. Depois dos Las Campas, eles lançaram Cameras de Dia com Ômega. Bacana. E ainda tem Athena do Ômega? Ela reencarna de novo? Tem. Não, mas se eu não me engano... É porque eu não vi o Ômega, mas se eu não me engano, a Athena do Ômega e Assaori. Continua sendo Assaori. Bacana. Legal. Me fala um pouquinho de montagem da roupa, montagem de acessórios. Me fala aí. O acessório foi o Felipe Tudão que fez. Que bom, hein? Muito bem feito, aliás. A gargantilha também. O vestido foi feito pela Aline. A peruca foi encomendada ao Tabal. E quem estilizou a peruca foi a Mari e a Mariana Cabral. Legal, legal. Muito bem feito. Alguns outros cosplays? Eu fiz o Mime, também, de Cavadeiro do Zodíaco. A Zelda, o Link, do Twilight Princess. A Chi, de Shobits. E Saeki Kaori, do Vivo Black. Eu fiz os chips. Peguei o Shiryu emprestado e... É, foi isso. Tem alguns projetos aí pra frente aí? Segredo. Segredo. Contatos de internet, Facebook? Natalia Magessi. Dois Gs, dois Ss. A personagem tem sua. E aí, tudo bom? Tudo bem. Seu nome? Marina. O personagem? Kanda, de Bremer. Fala um pouquinho do personagem aí pra mim. Ah, de Bremer é um anime que fala sobre exorcistas. Meio que uma realidade fora da nossa. Eu não tenho tanto que fala do personagem porque é muita coisa e é difícil de resolver. Você já tinha feito esses cosplay? Eu já fiz um mês de personagem, só que eu já fiz três roupas dele montando com essa. Você fez umas versões diferentes, eu lembro. Eu tento melhorar cada uma. Legal. Me fala um pouquinho da montagem da roupa, dos acessórios, das espadas. Como é que você montou? A espada, como você monta a luz, se você quiser fazer uma sombra pra filmar, alguma coisa assim. A gente faz assim pra ver que, ó, tá aceso, né? Tô no palco. Brilhante. Me parece mais. Assim, essas espadas eu tive que fazer em casa, um pouco correndo, porque meu pai ficou me enrolando pra comprar maneiro, o resto eu fiz. A roupa eu encomendei, mandei ajustar. Esse negócio não é peruca, eu comprei uma pica de cabelo natural mesmo, descolorir, pintei da cor do meu cabelo pra poder ficar legal, porque a peruca não dá o mesmo efeito, né? Uhum. Ficou muito bom. Bem legal. Me fala alguns outros cosplays que você já fez. Eu já fiz uma transversão desse personagem, daqui do Ciel, tipo, a gente, o meu Zoom, o Number Six, já fiz a roata, a gente, o que eu fiz, tem uma listinha. Eu tenho um novo que eu vou usar amanhã. Qual é? Pode falar? Amanhã te fala, tá? Amanhã te mostro então. Legal. É, contatos na internet, Facebook? Se vocês procurarem um pulo marinho no Facebook, vocês acham que tem uma pessoa que assim olha. Bacana. Vamos fazer a imagem da sua. É, eu vou colocar. E aí, Vinicius? Beleza? Tudo bem? Beleza? Seu nome? Vinicius, né? Já falei. Personagem? Comissário Gordon. Bom, bem clássico, né? Fala um pouco dele pra mim. Comissário Gordon, é um policial lá de Arkham. E ele ajuda o Batman e tal a prender os vilões. Ele tem uma história complicada também junto com o Batman, da família dele e tudo mais. Sim, a filha dele, o Coringa deixa ela paraplégica e tal, com giro, ele pira e tal. Então, em princípio, uma empresa está baseada nessa parada. Vai ser você junto com o Sérgio, né? De Sérgio. O Sérgio de quê? Sérgio de Coringa. De Coringa. Caraca, moleque bacana. Bem legal. É Coringa, mas tem uma surpresa na apresentação. Vocês vão ver. Legal, legal. Bom, montagem assim, como é que você montou? É bem simples, mas tem algumas coisas bem detalhadas, né? Essa aqui a Débora fez pra mim. Olha o que você fez no cosplay, fez isso aqui e o bigode. Eu fiz pra mim, mas acho que não comprei, mas dei fazer. Legal, bacana, ficou bom, ficou muito bom mesmo. O reloginho do meu pai, que eu peguei lá. A pulseirinha tá atrapalhando o bagulho, fica feio, mas... É, mas faz parte, né? Tem que ficar. Bacana. Alguns outros cosplays nesses? Ah, eu já fiz o Crash, o Renan... Com duas caras, como é recente. Tô se bom usar ali amanhã. Tá com uma tradição de Batman aí, né? É, é. Eu gosto. Bacana. Tô começando a ver os filmes do Batman após o seu. São bons. Eu não era muito fã, não sabe? Tipo, mas eu comecei a assistir agora. É bom você voltar até os filmes do Tim Burton, até que não são essa fase nova. Os do Tim Burton são muito bons. Tô vendo todos os filmes. Vamos ver. Bem legal. Contatos de internet, Facebook. Vinícius é o nosso Facebook. Bacana. Vamos fazer a imagem da sua.